Galera, eu quero fazer aqui um react hoje de dois vídeos que foram recomendados pelo Alan, lá no nosso Discord, tá? O primeiro deles é esse aqui que vocês, cara, vocês não vão acreditar, é bem rápido, tá? É bem rápido, tá? Bem rápido aqui, dá uma olhada aqui, dá uma olhada nessa brincadeira aqui, dá uma olhada. Gente, é nítido qual o pé que tá quebrado. A gente tá aqui na UPA, a Andréia e a Ana foram lá dentro pegar um papel pra gente ir lá no regional. Mas é nítido que o pé quebrado é esse que tá sem um gesso, tá inchadíssimo. E não é erro de acompanhante, não, é erro do médico que ele nem pegou e olhou o raio-x, só perguntou qual que era o pé que tava quebrado. Como é que você vai saber qual o pé que tá quebrado? Olha o sus, cara. Como sabe que pé que tá quebrado, irmão? Caraca, irmão. Vocês já quebraram? Eu já quebrei uma perna, cara. Eu já quebrei perna, eu fiz três cirurgias na perna, eu já botei aqueles ferros por fora da perna, Eu já engessei perna. Cara, é uma coisa extremamente traumática, tá ligado, cara? O pé tá aqui com o pé torto, quebrado. Eu não vou enfaixar esse aqui, vou engessar esse aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Quanto que eu preciso ganhar? O sus é realmente lindo e de qualidade, né, cara? Não, mas agora... Vocês se prepararam? Vocês se prepararam? Vocês já viram que o sus é lindo e maravilhoso. Mas agora, galera... Agora vocês vão... Agora vocês vão... Calma, calma, calma aqui. Calma que vai piorar. Calma que vai piorar. Você que está solteiro, ou você homem solteiro, vamos dar uma olhada aqui nos galetinhos da faculdade, que o cara vai perguntar pra elas aqui, quanto que tu tem que ganhar pra namorar esses corpinhos. Né, vamos dar... Cara, vamos dar uma olhada... Estão prontos... Essa parte aqui da live, galera, a gente tá relaxando. A gente tá... Vamos dar risada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Vamos lá. Foi. Quanto que eu preciso ganhar pra ter um relacionamento com você? Doze mil, vamos dizer. Mas no começo. No começo. Quer mais? Quer. Doze pau, irmão. Quero? Quanto você ganha por mês hoje? No trabalho. Mas ele ganha... A música do diabo até parou na mesma hora, né, cara? Ô, quanto é que o homem tem que ganhar? Doze pau e tu não... Não, não trabalho. Ganhando doze mil dá pra bancar os dois? Dá, óbvio. Você gosta que o homem pague as contas no encontro ou você gosta de dividir? Depende do meu humor do dia, né? Homem pagando tudo cê também. Quanto que o homem precisa ganhar pra ter uma relação... Doze pau, irmão. Doze pau. Caraca, irmão. Eu lembro quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu não tinha uma bicicleta... Eu literalmente não tinha uma bicicleta pra andar, cara. Vamos lá. Vamos continuar que a coisa... Será que a coisa melhora ou a coisa piora? Vamos lá. 30 mil. 30 mil já dava... 30 pau... Galera, 12 mil. Tu já tá no top 1% de pessoas que mais ganham dinheiro no Brasil. Será que aquela menina tá no top 1... Assim, eu não quero julgar fisicamente ninguém. Mas o que eu pergunto é... Pra um cara ganhar hoje 12 pau por mês como a outra menina pediu... O cara tem que tá no top 1% de pessoas que mais ganham dinheiro. Tá ligado? 30 pau, o cara tem que tá no top 0,1% dos caras que mais ganham dinheiro no Brasil. Agora eu pergunto. Essas meninas estão no top 0,1% de meninas atraentes? Não sei. Cada um, cada um. Eu tô casada aqui, ó. Eu tô casada. Minha pia não vale. Começar a curtir? Uhum. Ir num restaurante, num encontro? Ah, dá pra viajar, né? Quanto você ganha por mês hoje? Eu sou estagiária. Eu ganho 1.300. Ah, mas o cara tem que ganhar 30 vezes mais que ela, né, irmão? Quanto que eu preciso ganhar pra ter um relacionamento com você? Sim, também. Dá pra começar a curtir? Sim. Quanto você ganha por mês? Ah, eu não trabalho ainda. Mas você... Isso aqui é fake, né, irmão? Isso aqui só pode ser fake, cara. Não, o cara tem que ganhar 30, pau, e tu... Nada. Mas o que que tu tem a oferecer? O que que você tem a oferecer, cara? Um sábio, grande sábio na internet disse, há um tempo atrás, a mulher decide se vai ter sexo, o homem decide se vai ter compromisso. Um abraço. Um abraço pro 3-8-ão. 30 mil que ele ganha, tá bom. Quanto que o homem vai ganhar pra ter um relacionamento com você? Com os 3 mil, assim, no começo, tá ótimo. Caraca, 3 pau? Tá mais... Tá mais... Tá mais aceitável, não está? 3 mil reais? Tá, porra... Pô, a minha primeira menina queria... A outra menina queria 30 pau, irmão. Uma daquela ou 10 dessa? Não sei. Pô, vamos ver aqui, vamos ver. Portanto que me trate bem e tudo, tá ótimo. Dinheiro não é importante, assim. Eu tenho meu próprio dinheiro, então não preciso. Caraca, velho! Aí sim, não, deixa eu até voltar. Vamos até voltar aqui. Uns 3 mil, assim, no começo, tá ótimo. Portanto que me trate bem e tudo, tá ótimo. Dinheiro não é importante, assim. Eu tenho meu próprio dinheiro, então não preciso. Você pode falar quanto você ganha por mês? 200. Pra mim, tá ótimo, assim, por enquanto. Quanto que o homem precisa ganhar? Meu pai é desembargador. Eu tenho um relacionamento com você. Dois mil. Ah, você acabei de começar o curso, então pra mim qualquer dinheiro já tá bom. Essa mina é do sul. Essa, essa, essa lemô é do sul, hein. Pelo sotaque dela, eu sei que ela é aqui do sul. Eu sei disso. Eu sei disso. Sabe? O dinheiro é dele também, não é meu, então... Hoje você ganha quanto? Como assim a menina tá falando que o dinheiro é dele e não é dela? Como assim? Não. Ó, aqui, ó. Eric Matossocio... Não entendi direito aqui, cara. Caraca, mas as últimas duas meninas aqui? As últimas duas meninas? Ó, o Michael, essa é o vôo. Curte o alemão de dois metros, né, filho da puta? Se não comer, tá ótimo. Portanto, que me trate bem e tudo, tá ótimo. Dinheiro não é importante, assim. Eu tenho meu próprio dinheiro, então não preciso. Você pode falar quanto você ganha por mês? 200. Pra mim, tá ótimo, assim, por enquanto. Quanto que o homem precisa ganhar pra ter um relacionamento com você? Dois. Mil. Ah, você acabei de começar o curso, então pra mim qual que a gente já... Ah, eu achei queridinho ela, cara. Eu achei queridinho ela, irmão. Na moral. Tá bom, sabe? O dinheiro é dele também, não é meu, então... Hoje você ganha quanto? Eu ganhei 700 reais por mês. Pô, ela tem noção, cara. Achei queridinha aquela mina ali, cara. Pô, cara. Achei legal. Ela fala, não, o dinheiro é dele, não é meu, né, cara? Mas a gente vê isso. Eu vi muitos vídeos desses. A galera tá copiando agora aqui no Brasil. Eu vi muitos vídeos desses nos Estados Unidos, cara. A galera fala, não, tem que ir a 100 mil por mês. Tem que ir a 200 mil por mês. 100 mil por ano. Lá, eles falam por ano, né? Tem que ir a 100 mil por ano. 200 mil por ano. 300 mil por ano. Cara, e tu tem que ver as minas, meu. Não passa nessa porta aqui, irmão. Não passa nessa porta. Eu falei, é, o cara tem que ir a 300 mil por ano mesmo, cara. Pra fazer a porta de uma garagem. Pra entrar na suíte, né, cara? Porra, cara. A mina parece um chocobo, cara, do Final Fantasy. Pô, coitadinho dos chocobos. Os chocobos são queridinhos. Os chocobos são queridinhos. Pô, a mina não passa numa porta. Tem que passar de lado numa porta, irmão. Caraca, tem que comprar uma Hilux, cara. Tem que comprar uma 250 cilindrada, no mínimo. Poxa, cara. Pô, aí é complicado, né, cara? Mas, cara, eu espero que seja fake. Aquelas primeiras gurias ali. Espero que seja fake aquilo ali, cara. Porque tem a geração aí, cara. É isso que eu falo. Tem uma geraçãozinha que tá entrando muito nas redes sociais. E eles acham que a vida fake das pessoas é a realidade que elas buscam, entendeu? As duas últimas minas ali, eu achei super franco delas. Ali uma falou três pau, outra falou dois pila, tá ligado? E uma mina ali até falou, né, desde que ele me trate bem e tudo mais. E eu fico pensando até nisso, né, cara? Quando eu comecei a namorar com a minha hoje esposa, que a gente tá junto, vai fazer 18 anos. Logo vai fazer 18 anos que a gente tá junto, tá? Cara, eu não tinha uma bicicleta pra andar, né, cara? Não tinha um pinto pra dar água, né? Que nem eu tenho uma expressão aqui no Rio Grande do Sul. Pô, o cara não tem um pinto pra dar água, né? E eu penso isso. Eu tenho duas meninas hoje como filhas, né? E a gente volta e meia, a gente fica brincando, né? Já imaginou se vem um vagabundo aqui? Uma vez eu fiz um vídeo aqui e falei, pô, imagina se chega um vagabundo aqui em casa e eu peço assim, e aí o que você faz, irmão? E o cara fala, eu somei. A gente brinca com isso, cara, mas é óbvio que é brincadeira, né? Eu acho que a única coisa que um pai quer é que o teu filho ou a tua filha ache um parceiro ali que respeite, que seja um parceiro mesmo, né? Não que seja só alguém que tá atrás de algo, tá ligado? Tá atrás do dinheiro ou atrás de algo do tipo, tá ligado? Por isso que é legal ser pobre também, né, meu? Porque o pessoal vai se interessar em quê? Vai se interessar na tua personalidade, o que tu é, como você é, o que você representa, entendeu? E como você trata aquela pessoa, né? Então, tipo, sei lá, cara, eu acho que temos que procurar mais estilo daquelas meninas... Temos que procurar, não, né? Vocês têm que procurar porque eu não tô procurando nada, não, hein, meu? Ô, meu amor, te amo, amor. A questão é que nós temos que procurar esse tipo de gente, cara, tá ligado? Pessoas que não estão ali interessadas em quanto tu tá ganhando ou quanto tu tá faturando, mas e sim quem você é, se vocês se dão bem, se rola uma sinergia entre os dois e tudo mais, né, cara? Isso é que é o legal, né? Então, mandem mais vídeos desse pra mim reagir aqui pra vocês, que lá no Discord, além do sugerir notícia, tem uma aba chamada Vídeos e Conteúdo pro André reagir. E lá vocês podem colocar esse tipo de coisa também que eu pego de lá, tá? Então, vamos junto.